Trova do Calipop, trova do Calipop, trova do Calipop, trova do Calipop Demora aí, ministro, demora aí, RT, barudo, o menor fome, bota fogo, o menor sempre Demora aí, o espalha, demora aí, o do borel, sem esquecer, o menor nem, menor BK, menor BP Demora aí, J.K.N., na autêntico, menor Alvaz, sem esquecer o piranha, menorzão E a chave bala, o dinheiro tá pesadão, fechado com supostão Luiz Adora, e o da guerra, e o batu da anda do culão O menorzinho de fuga, sem esquecer o menorz aqui, o menor tá pesadão E essa é a nossa quadrilha, tem um pedrinho, o menor se espanta, o menorzão tá sempre aí Esse quadril do manso, o posto, é o monte do pano Calipop é foda e o menor não se espanta Toma no cu, dá-me lê-lante, que o menor lá do Calipop sempre vai andar pesado Toma no cu, lá do São Carlos Toma no cu, lá do São Carlos Porque o menor do suposto é o menor do Raqui Toma no cu, do borelzinho Toma no cu, do borelzinho É setecenta, fome no do menor, menor do neguinho Toma no cu, do borezinho Se você botar a cara, eu vou falar, eu tô na hora Toma no cu, lá do PJ Toma no cu, caralho, lá do PJ Bomge do, bomge do plantera Bomge do plantera E aí, que 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 aí do Espego, D&D Bota pra girar, moleque Dropa do Calipop, dropa do, dropa do Calipop Dropa do, dropa do Calipop, dropa do, dropa do Calipop Demora aí o ministro, demora aí RT Barrudo, o menor fã, bota fogo e o menos R&D Demora aí o espalha, demora aí o do borel Se esquecer, o menor nem, menos PK, menos BEP Demora aí J.A.N., na Alberti o Menor Alves, sem esquecer o piranha Menorzão, que é chove-bala, no rio tá pesadão, fechado com supostão Luiz adora, pila da guerra, pila do dano, dá teu culão O Menorzinho de fuga, sem esquecer o Menorzão aqui O Menor tá pesadão, dessa é a nossa quadrilha Tem um vidrinho, o Menorzão tá sempre aí Esse quadril do Mano suposto, é um monte do Mano Cali, pau é foda e o Menorzão não se espanta Toma no cu, dá-me ler antes Porque o Menor lá do Cali, pra sempre vai andar pesado Toma no cu, do lado São Carlos Toma no cu, do lado São Carlos Porque o Menor do suposto é o Menor do Radim Toma no cu, do Borelzinho Toma no cu, do Borelzinho É sete cento, é fome no do Menor, Menor do Neguim Toma no cu, o Borelzinho Se você botar a cara, eu vou falar, eu tô na hora Toma no cu, lá do PJ Toma no cu, caralho, lá do PJ Onde, 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 Pantera Onde, onde, Pantera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.